Produtores se encontraram na propriedade do agricultor Ilseu Peretti na linha Santa Inês, no interior de Chopinzinho. E o seu é o campeão orgulho da terra 2022. O giro técnico que foi realizado aqui é para compartilhar conhecimento. Já é a segunda vez que estou cedendo a minha propriedade para fazer isso. E acredito que esses giros deviam acontecer em mais regiões, que a gente aprende muito. Isso tudo dá resultado na produção no bolso do produtor também depois, né? Com certeza, porque hoje talvez é mais importante até produzir um saco, dois a menos, se for o caso. Mas ter um custo baixo, que hoje é sabido que os insumos subiram muito. E você usando boas práticas, geralmente não diminui a produção. Mas eu só fiz esse comparativo, se produzir mínima coisa a menos, mas o custo ficou bem mais baixo. O giro técnico na soja safra 2022-2023, promovido por pesquisadores da Embrapa e extensionistas do IDR Paraná, é realizado com o propósito de divulgar a adoção de boas práticas agrícolas, junto à assistência técnica na cultura da soja. Através do manejo de pragas, de doenças, inoculação, coenoculação, ou via suco de plantio, via semeadura. Boas práticas na lavoura sempre trazem bons resultados. As boas práticas agrícolas fazem muita diferença para a sociedade, para o meio ambiente. E nós, produtores, temos que sempre ter uma coisa em mente. Muito mais do que você colhe, a importância é a tua lucratividade. É o quanto que a gente está fazendo bem para o meio ambiente, é o quanto que o nosso trabalho, o nosso monitoramento pode fazer a diferença. E hoje, não poderia deixar de vir aqui. Eu adoro estar sempre participando, junto a Aprendendo, com o IDR Paraná. Aqui também tem a Embrapa, com manejos integrados de pragas, de doenças, manejo de solo. As boas práticas agrícolas nos ajudam a diminuir custo e manter potencial produtivo, mesmo quando o ano não ajuda. Participar desses encontros é aprimorar, ajustar detalhes para melhorar a produção. A agricultura é feita de detalhes, mas a gente nunca pode esquecer que a base da agricultura, a rotação de cultura, o sistema plantio direto, um solo sempre protegido, vai fazer toda a diferença lá no final. Para a gente conseguir produzir um alimento saudável, um alimento nutritivo, um alimento que vai fazer diferença para a mesa do consumidor, nós precisamos ter mais de 40 elementos. E nós, produtores, nós conseguimos aplicar apenas 15. E o resto vem de onde? O resto vem da decomposição, da palhada, da rotação de cultura, vem da natureza. Por exemplo, o nitrogênio é o que o soja mais precisa. E a gente consegue isso gratuitamente através de co-inoculação, de inoculação com bactérias benéficas. Então, são coisas simples que a gente tem que tomar todo o cuidado que faz diferença lá na frente. Tecnologias para que se possa produzir mais, gastando menos e de uma forma bem sustentável. A gente percebe que são pequenas ações sustentáveis que nos ajudam a conseguir melhores produtividades. E os produtos que a gente utiliza, produtos biológicos ou produtos químicos, a gente sabe que muitas vezes eles são usados de forma, assim, sem critério. E o objetivo nosso é divulgar boas práticas para que os produtos sejam utilizados de forma consciente e no momento correto. Esse que é o objetivo. Esse giro técnico no município de Chopinzinho, a gente fala, né, é giro técnico na soja. Então, já esteve em outros lugares também, ele continua. Como que funciona daqui para frente? Sim, a gente tem uma parceria muito boa com a Embrapa Soja, onde a gente faz esse giro por todo o Paraná. Então, o pessoal já está há duas semanas fazendo essas rodadas conosco, com o pessoal do IDR, onde nós selecionamos um município por regional do IDR Paraná, para que receba esses técnicos, esses pesquisadores, que tragam essas opções tecnológicas para a nossa região, para a nossa divulgação, e que os produtores aproveitem sempre esse envolvimento da pesquisa, aproximam um pouquinho mais a pesquisa com os produtores. Isso é muito bom. E os produtores só têm a ganhar com isso. E como que é escolhida a propriedade, né? Que nós temos essa específica aqui em Chopinzinho. Não é a primeira vez que ela participa. Por que ela foi escolhida? É, o seu Peretti, esse produtor, ele já é assistido o IDR há mais de cinco anos. É um produtor referência para nós, porque ele utiliza de boas práticas na cultura da soja. É um exemplo, pois essa área que vocês estão vendo, ele já está há quatro anos sem utilizar a adubação química. Ele utiliza a cama de aviário, né? Que ele tem aqui da própria propriedade. Então, ele consegue atingir altas produtividades com um custo mais baixo. Este é um dos exemplos, né? Então, a gente seleciona produtores que são parceiros do IDR, que confiam no trabalho do IDR, para que a gente possa propagar essas ações, que são ações de sustentabilidade para os nossos municípios, para os nossos produtores, para a nossa regional. Desde o dia 5 de dezembro, as equipes técnicas da Embrapa Soja e do Instituto de Desenvolvimento Rural seguem com o cronograma do Giro Técnico da Soja, Safra 2022-2023. Eventos que tiveram início no dia 16 de novembro e seguem até o dia 15 de dezembro, em 17 cidades do Paraná. Esse ano, o Giro Técnico da Soja foi estendido também para o município de Ouro Verde, região oeste de Santa Catarina, em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. A engenheira agrônoma Claudine Seixas abordou o manejo integrado de doenças. Apresentou resultados do monitoramento da ferrugem asiática para indicação do momento da primeira aplicação. Do resultado da safra passada, nós estamos trazendo o resultado de seis safras em que isso tem sido feito com o coletor de esporos, gerando aí uma redução no número de aplicações e aumentando a rentabilidade do produtor. Então é esse resultado que nós estamos mostrando aqui hoje no Giro Técnico. E é um resultado bem satisfatório que nós percebemos, por vocês, e é um equipamento tão simples que fica na lavoura. Sim, é bastante simples. Não precisa de cada produtor ter o seu. Alguns posicionados no município, na região, já vai dar informação para todo mundo. E o resultado que tem sido obtido é em lavoura comercial, é em área de produtor. Então são seis anos, muitos produtores fazendo dessa maneira, produzindo a mesma coisa, porém gastando menos. Então a gente tem atingido o objetivo, que é aumentar a rentabilidade do produtor. Manejo integrado de pragas na soja também foi abordado no Giro Técnico. Hoje a praga mais comum na cultura da soja é o percevejo. A gente vem trabalhando e recomendando a aplicação só quando atingirem os níveis de ação. E quais são eles? Hoje, para a cultura da soja e para a praga percevejo, a gente só aplica quando atinge dois percevejos por metro, na média. E a gente só vai entrar com medidas de controle para o percevejo marrom na cultura a partir de R3, que é aquele estágio de canivetinho, que os produtores conhecem como canivetinho. Então a gente tem um trabalho em parceria com a Embrapa, o IDR Paraná e a Embrapa Soja, e a gente faz esse monitoramento no Paraná todo, não só para o percevejo marrom, mas para outras pragas também. E hoje a gente tem tido uma redução de 50% no número de aplicações de inseticida para a cultura. O produtor percebe a doença e a praga monitorando a lavoura. O produtor tem que entrar na lavoura, fazer esse monitoramento, pelo menos uma vez por semana, e aí sim levantar esses números, levantar essa população de pragas que tem ali na sua lavoura, e aí juntamente com o seu técnico tomar a decisão de controlar ou não. Mas é importante a gente salientar que a gente tem níveis de ação para essas pragas, esses níveis são validados e são seguros, e o produtor pode confiar. Fazendo certinho a amostragem, fazendo certinho o monitoramento, ele pode confiar nos níveis de ação e aplicar só quando for realmente necessário. Faz essa captura do animalzinho lá, análise dele de que jeito, né? O que é que vocês utilizam lá na lavoura? Isso, a gente utiliza, a nossa ferramenta de monitoramento é o pano de batida. Então a gente pega o pano de batida, é um pano de 1 metro de largura por pelo menos 1,20 de comprimento, e a gente coloca em uma fileira de rua. E a gente faz a batida da soja sobre esse pano e depois conta. A gente faz pelo menos isso 10 vezes em um talhão de até 100 hectares, certo? Se for menor, a gente também continua com essa mesma proporção de 10 pontos, sempre 10 pontos, né? E depois a gente tira uma média. Se na média for equivalente a esses níveis de ação, aí sim que a gente vai fazer o controle. Esse controle com o produto biológico? Não, normalmente esses níveis de ação são validados para controle químico, né? Para o controle biológico, aí já é outros níveis de ação, mas nos nossos protocolos hoje a gente vem trabalhando com o controle químico. O produtor também pode utilizar os produtos biológicos, mas aí no caso dos produtos biológicos ele vai ter que seguir a recomendação de cada produto ali, em específico. Nessa lavoura não foi encontrado percevejo. O giro técnico entre Embrapa e IDR acontece desde 2013 para mostrar os benefícios do manejo integrado de pragas, doenças e plantas daninhas, e a aplicação de defensivos na hora certa, trazendo economia e ganhos ambientais. Os eventos são uma oportunidade de aproximar a pesquisa, extensão e produtores, discutindo os principais temas ligados à produção de soja no Paraná, com base em tecnologias pesquisadas e validadas.